Olha só onde eu estou, olha só onde eu cheguei Venci muitas batalhas, em outras eu vacilei Chorei, a dor bate forte e me atormenta Mas por causa dessa dor que minha letra não é violenta Dizem o que não te destrói, vem pra fortalecer Se eu cair, eu me levanto, eu luto pra vencer Mas vou dizer que é difícil continuar Ver todo um sonho e nada se transformar Você colhe o que planta Mas na minha nota, a parte acabou com a planta Eu já estou sem força, tô quase sem esperança De uma melhora, de uma notável mudança Tinha milhares ao meu lado Os poucos que restaram já estão meio afastados É força que me conduz Nessa trilha de sombras onde é difícil ver a luz Estar sempre em evolução faz parte da missão Sempre busca do melhor da tal afirmação O desafio faz parte da vida E vencê-los fazem mais parte ainda Ninguém nasceu para sofrer, pare de rastejar Levante a cabeça, um novo tempo vai chegar Acredito mais em você Pois se não acreditar, os outros não tomem aê Sei que é difícil, tá? Nada cai do céu Pois não faça por onde, exerça o seu papel O destino não existe, pare e pense, nunca é tarde Ter medo é domar, mas não fuja, não seja um covarde Você vai na sua esquerda A minha eu estou estrelhando Em busca da guerra